Tão invocada, tão vendo né? Isso é a Riano com o véio Galera, bom dia, galera Mais um dia abençoado, obrigado meu Deus Olha, tão invocada, acordei com elas Seguinte Ontem fui gravar com o véio O jogo que a gente sempre filma Que a gente sempre grava brincando Ele tava sentindo que ia perder Tava sentindo, safadinho tava sentindo Não quis papo Fechou o grado, fechou a porta Fechou tudo, não deixou eu assistir o jogo com ele Mas tudo bem, aí saiu xingando, beleza Mas agora de manhã eu vou lá Que eu não vou ficar segurando Isso eu não ia nem filmar Isso aí é só riar, mas agora eu vou riar com ele Porque perdeu, o esporte perdeu Esporte perdeu Vou riar com ele, vou riar com ele Desclassificou Ficou arriando comigo No grupo a turma riou com ele Pesado Eu tenho que ir lá Se não, não tem graça, né? Então, galera Vamos embora Galera, continuem se inscrevendo Nos nossos canais Somos 196 mil Luiz do Som Muito obrigado a todos Os inscritos Mundo do Luiz Miguel Tiquinho Lira Luiz Alec Luiz do Som e Cachorrada Vamos que vamos Vamos ver se ele tá ali Todo dia ele já tá ali cedinho Olha, tá nem ali, ó Tem ninguém ali, ó Continua fechado, tá vendo? Ele quer se esconder Ainda bem que é cedo Então eu vou aperrear Cadê ele aqui? Pô, dá-lhe o dá-lhe o vovô Dá-lhe o vovô Dá-lhe o vovô Dá-lhe o vovô Vai quebrar a porta Vai quebrar a porta Tá na casa da tua mãe, hein? Olha Tá na casa da tua mãe, hein? Olha que invenção Tá na casa da tua mãe, hein? Ei Isso aqui Isso aqui é coisa de tabacudo, pô Isso aqui O que o senhor fez isso aqui? Isso é coisa de tabacudo Tu é tabacudo, aí O que é isso tu quer? Tu quer o quê? Uma hora dá pra mim fazer o que aqui? Não, aproveitar que tá cedo Peraí Eu vou na feira agora Mas eu disse, sabe uma coisa? Eu não ia vir aqui não Só pra tu deixar de ser prego Porque ontem eu vim filmar o senhor aqui A gente assistiu o joguinho da gente Não tem nada de filmar, não Não tem nada de filmar Eu não sou da Globo Nem da Record Nem da Bandeirante Pra estar em fora Tu tava sentindo, não foi? Agora deixa eu te perguntar Só um negócio Por que tu fizesse isso? Porque eu quis Porque eu quis Posso? Eu vou lá É, rapaz Abra aqui, rapaz Fechou lá atrás Eu não posso entrar por trás Eu só posso entrar por aqui Você só queria te perguntar um negócio Bom dia, vovô Bom dia Olha aí A tua bar... É, não Porque é difícil de rapariga Que não tem o que fazer Toda hora O Esparte perdeu, hein O Esparte não tem o que fazer não, hein Vai pra casa da puta que pariu Ei, rapaz Respeta aqui os meninos aqui Deixa eu dizer um negócio a tu Ai, Esparte perdeu, vovô Tu também, hein Não, parou Eita, tua barba tá ficando cacheadinha Nas pontinhas, ó Olha Tá mal usado no fuzil Olha, tá cacheado O teu bigode, ó Não falei nada Não falei nada, não Não falei nada Ah, rapaz Eu vim aqui conversar contigo, ó Olha Eu só vim mais pra o senhor abrir o portão pra mim Eu não quero nem muito papo com o senhor O que é? Eu não quero nem muito papo Eu abri o portão porque eu sou educado Sim, mas deixa eu te perguntar Eu tenho que perguntar Tenho que perguntar Como é... O que foi isso que aconteceu? Que ligaram pra mim também de madrugada Dizendo Rapaz O esporte foi desclassificado É, é o seguinte Eu não sei de nada, não Eu não sei de nada, não Pergunta lá na televisão Nem na minha, não Que eu não quero televisão ligada, não Que o senhor é só da notícia safada Sim, mas... Mas fique calmo, véi O jogo é jogo, vovô Vamos sentar aqui Oxi O jogo é jogo, vovô Toma um cafezinho e lava, vixe Toma um cafezinho aí Que a velha foi café agora Toma um cafezinho e lava Quero muito papo, não Quero muito conversa Mas, rapaz Eu não tô... Não conversa, não E toda vez que tu perder Tu vai ficar com essa putaria Isso é putaria, vei Quer dizer que eu sou... Eu sou puto, né Não, putaria é assim É ficar... Ontem, ontem, ontem É, é... A gente sempre filma o jogo aqui Aí quando eu vim aqui Ah, eu não quis Eu não quis Ah, mas o quê? Eu tenho a obrigação de filmar Eu tenho a obrigação de filmar Eu quase jogo uma pedra aqui Eu ia jogar pedra Eu ia quebrar o telhado Eu ia fazer tudo Não, rapaz Tenha um bocado de pedra E um tesouro Joga aí Eu ia jogar Esculhamber o senhor lá Com o Izalquinha Joga aí Eu vi Eu vi Eu vi que eu sou moco Mas não sou muito moco, não Eu vi Mas eu disse, sabe não Que eu vou lá filmar ele agora Para acalmar Porque, ei E esse negócio do grupo Do povo está esculhambando O senhor aí falando O senhor também é Ei, moleque Moleque Cadê teu Santa Cruz? Cadê teu... Cadê? Santa Cruz ganhou E aí o teu? E o que me importa? E o que me importa? Comentorta Comentorta Do que eu vivo Do que eu vivo Vocês estão atrapalhando aí Do que eu vivo Eu vivo da minha acusentadoria E vocês estão atrapalhando aí Quero nem falar Quero mais nem ter raiva Porque eu tive tanta raiva Essa semana Está me dando até uma tosse Mas a tosse A tosse sabe o que é, né? É tu aí gritando o dia todo Quando o esporte leva um gol Ou ele fica Furioso aqui gritando Oxe Ainda bem que eu vivo aqui Com o senhor Para acalmar Esqueça esse jogo Tu acalmar Eu, né? Ontem, ontem O esporte É tu eu e o meu acalmar, né? Então não faz É, velho É isso, Maria Tu me acalmar demais Ave Maria Olha, eu vou dizer um negócio a tu Tu me acalmar tanto Que eu acho Eu tenho até medo Da minha pressão baixar tanto Deu de ir para zero Entendeu? De tanto que tu me acalmar Ei, como é que foi ontem o jogo? O jogo foi como? Foi jogo O lado foi bom para o senhor? Como é que foi? Não teve algum ataque De alguma coisa assim Ou só foi pressão Que o senhor levou? Sei não, mané Eu sei não, mané Eu sei da vida De porra de jogo, não Vai te laxar para lá Tu e teu jogo E tu mudou Pô, que ignorância, velho Relaxa Relaxa Faça efeito pitota ali Eu estava relaxando Lambendo o cunhãozinho dele Fique tranquilo, pô Olha, mané Tu quer ir tomar teu café? Tu toma teu café Eu vou tomar Vou tomar Vou tomar Vou tomar Vou tomar Porque ontem Ontem eu fiquei muito triste Com o senhor, vovô Fiquei muito triste com o senhor Tá triste com o que? Porque o senhor não deixou eu entrar Botou um grampo aqui E fechou Aí quer dizer agora Você não quer assistir televisão Você não tem televisão lá Assista lá Mas o amor que eu tenho pelo senhor É muito grande Amor para me arretar Não, não, não Não é isso não Não é isso não Ei Não é isso não, vovô Não é isso não É porque a gente já se acostumou A ver jogo um com o outro Ai quer dizer que agora Não quer ver mais jogo comigo não Não, quer não Tá estilando é? É não, quer não Estou dizendo e está vendo que isso é putaria Veio, para o teu lado Está vendo? Eu não estou comendo nada não, seu vei Estou comendo nada não Vou sair agora Vou na feira Tomei um café da manhã reforçado ali Eu não estou comendo nada não Ah, para o outro, meu Deus Eu não tomei café ainda não Eu estou à disposição na hora que quiser, meu Deus Eu não tenho negocinho de hora não Se quiser aí Joga os cinco minutinhos de... É, rapaz Poeira que só... Ei, cuidado aí com o pitoca aí Tá bom, eu já entendi Eu já entendi E quando eu falo isso é tirando uma ondinha, velho Tu vai logo para o lado da vela, meu Vai tirar onda com a sua mãe Vai tirar onda com a sua mãe Sim, fala na minha mãe Deixa eu lhe falar um negócio Deixa eu lhe falar um negócio aqui Mas, rapaz, velho Vamos ver, ver Deixa isso aí Esquece esse jogo Rapaz, eu tirei uma onda com a minha mãe Ela está invocada comigo, velho Oi? Sabe o que eu disse? Eu disse no Instagram Que minha mãe estava querendo arrumar um namorado Mas, rapaz Eu disse para mandar Para mandar um vídeo para mim No Instagram Galera aí, ó Os pretendentes aí Mandar um vídeo para mim No Instagram Quem quer namorar com minha mãe Eu vou fazer até um jantar Que a bichinha A bichinha De vez em quando fala para mim Que está sozinha Que está naquele negócio Eu disse Vou arrumar um namorado para ela Né? Mas, rapaz Quem quiser aí Quem tiver aí Interesse aí Acima dos 40 Manda o vídeo aí, viu No meu Instagram Vocês estão ligados? Tiquinho Lira aí Que eu vou aperrear minha mãe E, velho Parou com esses negócios Que estava falando da minha mãe, viu Que agora é respeito, viu Porque aqui, ó Aqui o pessoal vai Vai, vai, vai Mandar os vídeos para mim Querendo se Querendo namorar com ela E o senhor O senhor não vem com essa putaria Dizendo que vai pegar no peitinho da minha mãe não Que vai levar a etapa, viu Olha, tem um camarada lá no sertão No sertão chamado Ojoara 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 Conhece o Ojoara? Sei quem é o Ojoara É Ele tem até Ele tem até o canal O canal do 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 É, rapaz O Matuto do sertão Matuto Deve ser Que o Ojoara é novo Deve ser Agora eu vou dar uma cacete Ojoara Porque ele fica dizendo Que vai me pegar Que não sei o que Que ele é Ojoara Vou dar um recado para tu, Ojoara Dá-lhe a ideia Eu vou dar um apis em tu Tu desce uma carreira E com o de Goiambá Agora dá uma carreira em mim Dá uma carreira em esse pé aqui Olha 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 o Inhame Cadê o Inhame, vovô? Olha Isso é o Inhame Sabe o que é isso? É Sabe o que é isso aí? É muita derrota do esporte, pô Aí ele fica assim forte Que ele fica dando murro na parede Fica invocado Porque Porque Não, vovô Não fica com raiva não, vovô É a realidade A realidade é uma só Seu time foi desclassificado, véi Não joga mais Time de primeira divisão, vovô Eu fico triste pelo senhor, véi Que eu sei que o senhor vai Primeiro Todos os vídeos agora da gente Essa temporada agora O senhor vai ficar assim Com essa cara emburrada Não tá mais rindo Não tá mais Dá aquele sorriso, não dá mais Olha, eu vou dizer o negócio a você Olha, olha Acabou-se aquele negócio de aposta Acabou-se aquele negócio de aposta Acabou-se aquele negócio de você vir assistir jogo aqui Como é? Como é? Acabou o jogo aqui Eu vou vir, véi O senhor não tem que querer Não vou, véi Ontem eu não consegui, não foi? Ontem eu não consegui entrar Ontem eu não consegui entrar, não foi? Beleza Mas eu vou dar um jeito de entrar, véi Tu não me conhece, não Tu sabe quem eu sou, não Tu não sabe quem eu sou, não, véi Pra ver o jogo contigo? Tu não tem medo de levar Uma lapada boa no focinho, não Não tem medo, não, né? Eu já perdi o medo Eu já perdi o medo Vovô, olha Com o senhor e com sua filha Eu já perdi o medo da Eu já Eu enfrento tudo Com o senhor e sua filha junto O dia a dia aqui Já me caliçou Não tem mais medo não, tu não A hora que tu quiser eu quero Eu só tô cansado de dar em tu Quem tá dando em tu agora É exaliquinha Só entender O senhor O senhor é o seguinte, vovô O jogo da gente é sagrado Eu e o senhor assisti ontem Eu fiquei muito triste com o senhor Passou, mas próximo jogo Eu tô aqui batendo Batendo ponto Pegando o peitinho Pegando Pegando o meu peitinho Isso é Vovô, isso é Isso, isso aí É uma coisa que faz parte da gente, vovô Eu só tenho que entender isso Tem que entender Tem que entender Entender Como o esporte perdeu O meu time poderia ter perdido E Só que foi o senhor A reação Eu tô feliz Por quê? O esporte O esporte Perceu Peraí, velho Peraí, parou, parou Peraí Peraí Peraí, parou Eu tô falando Eu não falei nem no seu nome Ei O seu nome sagrado É Cudibode É Cudibode Que eu pego Cudibode 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 Tá chovendo Cudibode